Chegou a hora de saber como fica o tempo aí na sua região, previsão para todo o Brasil, com ela, dona do tempo. Muito boa noite, dona Kalina. Eu percebi quando estava a caminho daqui, que parece que as temperaturas foram baixando, 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 baixando. Vem novidade por aí? Vai virar o tempo, é isso? Vai virar o tempo, mas só amanhã, sexta-feira. Ontem à noite eu já senti um pouquinho de frio, sabia? Ontem à noite já? Ontem já. Senti que à noite estava, e falei assim, que coisa, parece até que a gente está no inverno. Parece, né? Agora o céu está todo encoberto, está aumentando bastante, ou seja, é a frente fria que está passando por aqui. Boa noite para você, para você que acompanha a gente. Teremos uma sexta-feira aqui em São Paulo, fechada, carrancuda, com queda de temperatura e possível garoa, inclusive pode começar hoje à noite. Isso por causa da frente fria que passou pelo sul e agora segue viagem sentido o oceano. Portanto, nesta sexta-feira pode chover na capital paulista e de forma mais intensa, no litoral, inclusive do Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Infelizmente, essa frente fria não chega ao interior de São Paulo para aliviar o calor e as queimadas. O fogo continua consumindo uma grande área de floresta em Popéia, na região de Marília. Segundo a Defesa Civil, rajadas de vento estão dificultando o combate aéreo do incêndio. A cidade de Valinhos, que fica próxima de Campinas, decretou situação de emergência por causa das queimadas. A situação mais grave é na Serra dos Cocais, uma área de proteção ambiental, porque o fogo está próximo das casas. E hoje de manhã, moradores de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, levaram um baita susto. O incêndio na mata também chegou muito perto das casas. Olha que desespero, gente. As próprias pessoas tentavam apagar o fogo com baldes de água. Duas viaturas dos bombeiros conseguiram extinguir as chamas. E como a gente pode ver no mapa, nada de chuva em boa parte do país amanhã. Interior do sudeste, norte, nordeste, todo centro-oeste, com sol e tempo seco. Então, continua grande a preocupação com as chamas que consomem também estes estados. Chove apenas na faixa norte do Amazonas e também Roraima. Para o sul, eu destaco o frio. Ele começa a passar a partir de sábado. Mas para amanhã, de manhã, tem previsão de geada na Serra Catarinense e também na Serra Gaúcha. Esse mapinha anterior mostrou muito sol em todo o Brasil. Como é que ficou as máximas, as temperaturas em todo o país? Bom, as máximas. Faz 21 graus em Porto Alegre, 29 em Vitória, 39 em Cuiabá, bastante quente, 38 Palmas e 30 em Recife. Agora vamos às outras capitais, hein? Comigo. Olha aí, São Paulo amanhece geladinha com 13 graus e não passa dos 22. Rio de Janeiro também esfria e chove, máxima de 26. Porto Velho, muito sol e a máxima de 38. Amanhã eu volto com mais uma previsão. Estaremos esperando, né? Porque sexta-feira todo mundo fica de olho, né? Vamos saber se vai virar de novo e para melhor no final de semana. É o que a gente espera. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil. De acordo com o Instituto Reuters, 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias que você pode confiar.